Olá, eu sou Michel Lopes, presidente do Sescap Paraná e trago aqui um convite mais do que especial para que nos dias 15 e 16 de setembro você, empresário de serviços do Paraná, possa estar conosco na cidade de Foz do Iguaçu para o 5º Enescopar, maior evento de empresas e serviços do Paraná. Esteja conosco, nos encontramos lá!